Música Cobro Fred Cabo pra aventura só existe um paleoadventure Afinal no mato você vai enfrentar situações inesperadas Como buracos, pedras, troncos, lama, muita poeira Uma vontade incontrolável da sua namorada de fazer amor no alto da montanha Ao lado da cachoeira, dentro do rio, na beira de um lago, perto de uma duna Paleoadventure, pronto pra aventura Quando você quiser apostar nos seus sonhos, aposte nas loterias da caixa A quina, a loteca, a lotomania, a cumpla sena, a federal, a instantânea e é claro, a mega sena São sete jogos emocionantes numa casa lotérica bem pertinho de você Um deles é do tamanho do seu sonho Aposte nos seus sonhos, aposte nas loterias da caixa Com o mesmo carinho que você cuida da sua pele, agora você vai cuidar dos seus móveis Chegou o Lustra Móveis Poliflor com cera de abelha Sua fórmula protetora renova madeira, deixando um brilho intenso e seco E ainda com um suave perfume Mas não é pra passar na pele Novo Poliflor Lustra Móveis com cera de abelha O tratamento de beleza para seus móveis Nossa, que linda Alô, meu amigo, completa minha coleção de CD, por favor Um relógio, um som novo e um biquíni Eu queria um quarto, uma posadinha em búzios, um ventilador de teto Pra viagem, por favor Cada vez que você usa um novo cartão Credicar Cashback Uma parte do valor volta em crédito na fatura Pra você gastar com o melhor da vida O melhor da vida E o dinheiro de volta Pede pra você também Credicar Cashback O melhor da vida O dinheiro de volta Existem vários tipos de espirro O reprimido O escandaloso O grave O agudo O espirro tímido O retículo E o espirro clássico A Tim A Tim A Tim Resprim Novos celulares BCP com visor colorido Um mundo de cores para você BCP pode comprar Hoje no programa do Jô, eu converso com o ator, locutor e dublador Marcelo Oliveira Também com uma fera do bambolete Tatiana Olenic E com o Evaristo Miranda, que vai falar da relação do homem com a natureza Hoje no programa do Jô O Jornal da Globo de hoje vai mostrar pra você a volta do projeto Rondon Que está sendo planejada por estudantes e governo Vamos falar também dos famosos americanos Que decidiram fazer da eleição na Califórnia um grande show A chuva de ouro do Brasil no PAN E as idas e vindas dos projetos do governo Lula Os fundos de pensão avisam Dinheiro pra investimento sem retorno Eles não têm Depois de carga pesada, até já O Unibanco está lançando a conta sob medida Quanto mais a sua empresa usar o Unibanco, menos tarifas vai pagar Mandando as cobranças da empresa pro Unibanco, paga menos tarifa Investindo ou mandando a folha de pagamento, paga menos tarifa Usando o Unibanco pela internet ou mandando os descontos e predatados, também paga menos Podendo chegar a tarifa zero Tarifa zero? Tarifa zero? Só com a conta sob medida Mais Unibanco, por menos tarifa Então vamos conversar Guaranacuá, por favor Com laranja? Legal, está comigo Chegou o Guaranacuá com laranja Experimente Abra a cabeça Guaranacuá é quate Pela minha estrada Vou com segurança Pois tenho amigo sempre ao meu dispor Para cuidar da terra Transportar colheita Conto com esse amigo para onde eu for Facilita tudo pra minha jornada Eu levo no peito essa amizade sem igual Pro meu campo E a minha estrada Eu vou seguro com De Pascoal De Pascoal e você Irmãos da estrada Parceiros do campo E agora valendo 30 pontos Em que ano foi inventado o chantilly? 1660 Está correto Valendo 60 pontos Por que existe gente que tem internet sem suporte técnico Sem e-mail protegido e sem qualidade de conexão? Tem coisa que não dá pra explicar Mas dá pra resolver Terra Qualidade de conexão Suporte técnico E e-mail protegido Pra você navegar sem dor de cabeça Quer saber? Assine o Terra Se a sua situação está ruim Mais do que nunca é hora de investir Na sua sorte Jogada da sorte Você compra nas lotéricas De segunda a sábado à noite No domingo Três sorteios Dois carros zero E 50 mil reais Em ouro meu Eu estou aqui com toda a minha família Para comemorar o aniversário do meu tetraneto Que bom momento para lembrar a você Do Criança Esperança Que tantos benefícios tem feito pela criança brasileira Para doar sete reais Ligue 0500 70 86007 Participe Vamos unir o Brasil todo nesta corrente Um projeto Rede Globo Em parceria com o Unicef Quando ela está com gripe Eu não penso duas vezes Donaldecon Pra ter uma noite tranquila Naldecon dia Pra ela passar o dia bem Esse não é o homem que você pediu a Deus? Naldecon dia e Naldecon Alive os sintomas da gripe dia e noite Nesta quarta Tem um grande clássico do nosso futebol Na Copa Sul-Americana Fluminense e Corinthians O tricolor carioca E o timão Num desafio pra mexer com o coração da galera Fluminense e Corinthians Ao vivo Nesta quarta Depois de mulheres apaixonadas Tem as emoções da Copa Sul-Americana No futebol 2003 Eu conheço todos os sotaques Desse povo Todas as paisagens Dessa terra Eu conheço todos os sotaques Desse povo Todas as paisagens Dessa terra Todas as cidades Nas mulheres Todas as vontades Eu conheço as minhas liberdades Pois a vida não me compra frete Eu conheço as minhas liberdades 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 Eu conheço as minhas liberdades